No meio do vídeo, pai, o que você acha do Free Fire? Free Fire? Que eu acho? Fata a Sabrina e a... Estão vindo. Estão descendo. Gabi. Oi. O que você acha do Xandão? Bonito, feio, frango? Bonito? Bonito. Sério? Uhum, mas ele é bonito. E o shape dele? Não sei, tá escondido. Tá escondido, pai. Elas vão ver o abdômen, né? Elas querem ver, pai. Saca aí pra nós ver. Ah, cara, não vou. Não vai? Não, eu não gosto, de verdade. Não, o Xandão não me sinto bem, velho. Não, não é nem porque, assim, eu acho que tá feio nem nada. É que, sei lá, esse negócio com o Xandão não funciona, não. Não me sentiria bem, de verdade. Você gostou, Gabi? Mas eu não vi o shape. É, tem que fazer. Deixa o shape pra, sei lá, quando o Xandão for competir aí, quem sabe, no futuro, vocês vêm em cima do palco, tá bom? Tá bom. O que você achou, assim, de camisa, de regato? Tá bonito. Pegável? Cara, é ali o pai. Esse é... Não, pai, é... Não põe essa moeda, não põe essa moeda, não põe essa moeda, não põe. O que você acha, essa moeda? Shape do... Eu não vi. Ele tá escondendo o ouro, não tá? Não, mas de regato, assim, pá, não. Tá, pera, deixa eu pôr o óculos. É que eu deixei o mesmo, eu sumi. Ele vindo, assim, na praia, com óculos escuros. Pai, você tá tímido, velho? Ah, é, 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 valeu, valeu, valeu. Não ficou, não ficou? Ficou tímido, pai. É, porra, porra. Mas é legal, o shape dele, você treina faz tempo? Sim, já tem tempo, já há nove anos, já não treina aí. Bem definido o ombro, né? Valeu, tamo reentregando, né? Matando demônios, né? Tem que ter uma certa definição também, né? Muito braço, energia. O que você achou, Camila? É, ele tá bem grande também. Parece que, tipo, não consegui ver, assim. Mas parece que tá bem definido também. Gostei também. Isso, Sofia. E aí? Gostei, achei muito bonito. Parece ser bem encaixado. E a perna? Você gostou das meninas? Já dá uma levantada? A perna a gente mostra, mais ou menos, ainda. Ah, boa. Tão treinando, né? Ah, tá decepçado? Não, o mediário dele aqui, ó, super marcado. É difícil de... Só o patrinho, né? Você não tá bebendo, enquanto ele, eu não tô treinando mesmo. O patrinho já tá fraco. Tá, tá no shape. O que você acha, Camila? O shape bonito. É bonito o shape dele. A parte que eu mais gosto é o ombro, né? O ombro já dá pra ver, bem bonito. Legal. Vocês conseguiram deixar o chute, pai? Você tá meio tímido, velho. Eu senti, pai. O herói da terra é foda. Eu falo pra vocês, né? A Xanão é lobo solitário, tá ligado? Esse bagulho aí de beleza é meio foda, entendeu? Mas a gente vai lidando aí, conforme dá, né? Aqui tá de boa ainda, não tem problema nenhum, não. Tá de boa? Suave. Aham. Tô no meio do vídeo, pai. O que você acha do Free Fire? Free Fire, que eu acho? Ah, sinceramente, eu não acho um lixo. Sério mesmo? Sério mesmo. Não é um jogo que é minha pegada, não. Eu gosto mais de outros tipos de jogos, sabe? Caralho, mas lixo é pesado essa palavra, né? Ah, sei lá. Eu não gosto, cara, da dinâmica daquele jogo, não. Não tem nada que me atrai, sabe? O Xanão já é papo reto, né? Eu não fico fazendo muita curva na conversa, não. Eu não gosto muito. Você joga LOL e vai jogar LOL a vida inteira, ou não? Não, 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 não. Eu tô aí com um projeto de trocar de computador, né? Meu computador, sim, ele é bom, mas ele não tá mais dando conta do recado. Então, assim, na hora que eu trocar de computador, provavelmente eu vou trazer jogos diferentes, entendeu? Mas daí eu vou ver um jogo legal, né? Que eu acho legal pra poder tá trazendo pra jogar na live. E o que que precisa, pai, pra trocar o computador? O que que precisa? Então, a gente tá buscando patrocínio aí, né? Então a gente tá vendo aí, tipo, algum patrocínio aí em relação ao computador. A gente não sabe exatamente aí qual que pode aparecer. A gente vai analisando aí. Então, galera, se você quiser patrocinar o Xandão aí, dar um computador. Eu preciso também, viu, galera? Chama nóis aí, mas... Muito obrigado, gente. A gente chama o Xandão aí. Seria muito bom e oportuno também. Pô, legal pra caralho, pô. Já te falei que você é puro? De novo? Falou aí, se eu já comentava, né? E não tem cara de puro? O que vocês acham, meninas? Ele parece o Dalton? Tem cara de puro. É, tem cara de puro. É o Dalton. Não parece o Dalton, pô? Verdade, hein? Você é bonzinho. Você é bonzinho? A nossa Biela já não gasta demônios. Não, mas isso daí perde o... Você é do sul? Sul? É. Não, do sul não, caramba. É do... Não, é sotaque? É do interior de São Paulo, lá. Ah, do interior. Aham. Parece do sul mesmo, né? Parece do sul? A gente é do sul. Você é o André? Alô. Nós, três. A gente, um. Faz tempo que vocês estão aqui, já? Aham. Eu já não tenho mais sotaque nenhum. Pai, eu tô filmando o seu sorrisinho, pai. Que desculpa aí. Os caras estão dando risada. Cadê as meninas? Estão vindo? É nós. Quem mais? É nós. Ó, eu já quero deixar, eu já quero deixar de antemão já, que eu acho todas vocês muito bonitas, tá? Então, tipo assim... Na hora que, sei lá, eu falar que uma que eu achei, assim, a mais bonita, não cai nessa, não, tá? Todas vocês são bonitas, de verdade. Todo mundo tem qualidade, defeito, tipo... E só analisar a beleza de uma pessoa é uma coisa muito superficial, entendeu? 10 segundos pra olhar pra loira. O que você achou de legal nela? Eu vi, eu vi. Eu vi. Você viu também? Eu vi que você viu. Você viu lá, pai? Na verdade, eu fiquei impressionado, porque o corpo dela é muito desenvolvido, muito legal, cara. Eu acho muito bonito e também acho que, assim, ela desenvolveu o corpo muito bem e ela não perdeu, assim, a parte feminina dela, sabe? Eu acho isso muito legal. Eu vejo, assim, algumas mulheres aí que extrapola em questão de hormônio, assim, sabe? Chegam até a mudar também, mexem no rosto, entende? E acaba saindo daquela questão feminina da mulher, sabe? E eu, particularmente, Xandão, não gosto disso. Então, ela eu já achei o contrário, já. Eu achei bem legal. Olha o sorrisinho deles. Legal. Legal pra caramba. É uma logística diferente, né? Tá bem certo. Mas eu vi que ele perdeu um... Seu cérebro processou uma informação... É, eu tava analisando justamente isso, entendeu? Eu tava analisando justamente isso daí, tá? Processou informação... É, tá processando, né? É, Xandão. Então é isso, galera. Vou esperar as meninas vim. Falta a de balneário, a Aninha. Não, ela... Elas não vão chegar até aí, então. Ela tá no dentista? O que ela foi fazer? Não sei. Ela chega só às sete. Então vamos lá, vamos lá, vocês aí. Não tem problema, né? Então é isso, galera. Vamos jogar uma sinuca. Você jogava sinuca, pai, quando você era mais jovem? Joguei bastante sinuca, velho. Só que já faz... No bar, não? Não, era lá no clube que a gente ia, lá no Primavera Clube. Tem a piscina, futebol, mesa de sinuca, senão eu ficava lá jogando com os mais velhos lá. Então vamos ver o que dá isso aí, né? Vamos ver se o Super Xandão ainda quebra um galho na sinuca. Tem giz aí? Tem giz, pai. Para o ímpar, né? Acabou, hein, velho? Super Xandão Forever. Fala uma teia, nove? Ímpar. Sou ímpar, hein, não? Caralho, tá escondendo o jogo, hein, velho? Tá nada. Você faz tudo, faz live, treina, joga sinuca. Super Xandão, né, rapaz? Sabe xavecar, sabe fazer tudo, velho. Se encostar na par, é só a primeira, é só a primeira, né? Só a primeira, né? Segura aqui, pai, deixa eu dar uma tacada ali. Vamos ver se eu sei matar alguma coisa. Vai que eu filmo tudo, se quiser. Pode, pai, pode, pode, pode. Sem impar, viu, pai? Pegar na par, castigo. Tá na linha dois anos, ó. Vamos ver se é bom mesmo, mata. Você erra essa bola aqui, pai. Pegar do Maglucinho, ó. Nossa, mano. Nossa, é. Eita, aí vai ficar fácil pro Super Xandão, né, baseada? Agora deu ruim. Deu ruim pro Pandurão. Mas também deu muito Xandão agora, viu? Ficou muito bom aqui no negócio. É, então, deu, deu, desnucou aí, pai. Caralho, perdi a bola. Será que ele veio diretamente de Marte? Oi? Não tem, quer. Tá meio longe, mano. Senão ele vai fazer aquele bagulho lá que retrai. E aí, papai, vem de onde você tem aí? Eu vim de Júpiter. Júpiter? Aham. É. Vimos lá do espaço lá, espaço sideral. Cadê a nave? A nave? É. A nave ficou lá atrás do morro. Tá aí do morro? É, tá escondido lá. Ah, entendi. Vim de Júpiter. Eu tô achando, galera, que o Xandão, antes de fazer live, era botequeiro. É mais ou menos, rapaziada. O Xandão, perdi muito da minha habilidade nessa nuca, né? Porque eu fui cumprir com o meu propósito na Terra de matar demônios, e aí a gente teve que parar de jogar, né? Olha lá, vamos ver se nós matamos. Dá pra quebrar um galho aí. Oi. Brabo. E aí, pai? Essa foi. Olha aquela botequeira aí, rapaziada. Tá bom. Eu tenho que botar a do seu na boca, né? Botequeiro, pai. Tô voltando, hein? Vou errar mais bola no meio, não. Acho que você tá perdendo, hein, pai? Bicho, tá foda. Já deu o jogo que você lê aquela hora, né? Caralho, pai. Super Xandão Forever não, rapaziada. Ainda dou um card nesse nuca, hein? Olha lá, ó. Faz tudo, pai. É isso mesmo. Perdi e puxei não, velho. Caralho, pensei que ia ganhar, velho. Então é isso, pai. Vamos ver a casa que eu peguei pra você, pai? Vamos. Bora descansar? Vamos. Que amanhã tem mais. Tipo, super Xandão, né? Saber que eu vou nem caçar demônios ou dar um descanso aí, né? Já deve ser. A gente trampa seis meses e descansa um. Vamos ver. Aí, ó. Ganhou um suplemento. Procura-se Portão do Seu Jair. O Tamina da Natalha, a Carretilha de Liseu, o Nicolas do Toduro. E saudades do Canal Raiz, mano. Tamo junto. Dand, Martins. Dand, eu também, sabe? Passei essa semana aqui na mansão, mas eu não tive nenhuma oportunidade de ir pra rua. Mansão, casa, casa, mansão. Mesmo estando aqui, é muita coisa acontecendo. Eu tô estruturando totalmente minha vida pra poder trazer um conteúdo legal pra vocês aí. Tô um momento de, sabe? É foda. Tô trazendo um conteúdo legal, né? E foi um dos primeiros comentários aí que tem o nome dele. Então, eu vou fazer um kitzão. Kit suplemento, camisa. O pintor Manomba comentou, mas ele já é da mansão. Então, tamo junto. O Xandão foi pra casa dele. Acabou nem arrumando a casa pra ele. E o próximo vídeo tem Xandão. O próximo vídeo tem Xandão escolhendo a mulher mais gata da mansão Manomba. Deixa o like aqui nos comentários. Tamo junto e nós. Tchau, gente.